Pessoal, a receita é top de novo Pá, vocês nem imaginam o que é Claro que vocês imaginam, vocês viram a tela nem a foto, né? Claro que imagino Então é um panetone esticadinho Pá, uma delícia Olha, eu me apaixonei por essa receita Eu sempre me apaixono Tem chocolate, tem panetone, tem doce Eu me apaixono, é óbvio, né? Então é uma delícia e muito fácil de fazer Fiquem no vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube Fala pessoal, sejam todos bem-vindos naquela receita em casa Eu sou o João Pedro E a receita de novo é panetone Que eu prometi, é um panetone por semana Até a última semana do Natal Então se eu prometi, eu vou cumprir Olha, tá tudo certinho Hoje é panetone de que, amor? Esticadinho Eu até pergunto e respondo Ah, minha desculpa então Não, mas foi eu que fiz errado Porque eu já respondi, né? É, tu nem deu tempo de eu ressuscinar Sim, não dei mesmo Então é top demais Receita maravilhosa Olha, façam coisas que não custam nada Pessoal, se inscreve Ativa o sino Comenta, compartilha Deixa o like que é muito importante Para o YouTube recomendar bastante o nosso vídeo E segue a gente nas nossas redes sociais Arroba a receita em casa oficial E os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Bem especificado Agora, amorzinho Vem com os nossos ingredientes Aqui é igual aos ingredientes Só muda o pó Que um é de morango E outro é de chocolate Então, meia caixinha de leite condensado Para os dois Meia caixinha de creme de leite Para os dois Meia colher de sopa Para os dois também Meia colher de que, amor? Ah, é verdade Meia colher de sopa de manteiga Para os dois E aqui eu tenho duas colheres de sopa De quick O meu não é o quick Eu queria fazer com o quick Mas daí, amorzinho E aqui, amorzinho O nosso chocotone Que a receita está no comentário fixado Clica ali Que vai direto para o vídeo Mas clica depois De assistir todo esse vídeo Não vai me clicar antes Que vai diminuir A nossa quantidade Aqui de tempo Assistindo o vídeo Só no finalzinho Tá bom? Combinado? Agora, amor, já vamos cortar O nosso chocotone Primeira coisa que a gente vai fazer A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal Uma faca Vai cortar o topinho Do panetone ou chocotone Pode ser de fruta também Cortemos Olha que massa linda Fofinha, fofinha E faz uma semana Que foi feito esse panetone Para vocês verem Como a receita é top Agora, uma faca A gente vai deixar um dedo e meio Mais ou menos um dedo, tá? Não deixem muito fino Para não Ainda mais que eu tirei o papel Das laterais e do fundo Pode ele abrir para os lados, tá bom? E não queremos isso Não queremos mesmo Cortei tudo Agora, com a colher aqui A gente vai Tirar essa parte Cuidado para não atravessar o fundo, tá bom? Tirem com bastante cuidado E daí, depois com a faca ali Olha ali, não está bem retinho Agora com a faca A gente vai cortar essa parte aqui, né? E vai tirar com a colher, tá bom? É muito fácil de fazer Só fácil, né? Que vale super a pena Olha, eu tirei bem direitinho Olha como é que ficou Agora Está vendo bem aí? Dá para mostrar, né, mano? Agora sim Agora a gente vai fazer O nosso brigadeiro Aqui, o nosso recheio, tá bom? Meia colher de sopa de manteiga Agora na panelinha A duas colheres de sopa de quick Ou aquele que eu usei Que eu mostrei para vocês Meia caixinha de leite condensado E meia caixinha de creme de leite Agora sim, amorzinho Vamos lá para o fogão, tá? E agora é só ir mexendo De fogo de médio para baixo De preferência uma panela De fundo grosso Mas pode ser fino Só que sempre o fogo bem baixinho Sempre mexendo, tá bom? Olha que vermelho lindo tem Mais bonito que o vermelho do quick, né? Sim O vermelho do quick é mais um arrosadinho Esse aqui é o mais vermelho mesmo Vai ficar Isso é rosa, amor Não, mas é um rosa então Um clarinho Um rosa pink seria, né? Esse é pink É, sei lá Tá, vocês entenderam Esse aqui é um rosa mais forte E o outro é um rosa mais claro Tá Pra não confundir a minha cabeça Nem a de vocês É a minha Vou mexendo agora Depois eu mostro o ponto para vocês Tá bom? E aqui já está pronto O nosso recheio, pessoal Olha, começa A abrir o caminho assim É sinal que já está pronto Começa a demorar para cair Mas não precisa ficar Ponto de brigadeiro para enrolar Pode ser antes um pouco, tá? E agora, amorzinho É só virar aqui dentro Com muito cuidado De lambuzeira Eu falo isso para mim, né, pessoal? Porque eu sou violento Na bagunça aqui em casa Bom, a metade eu já coloquei, pessoal Agora a gente vai colocar na geladeira Para dar uma esfriada Na parte de baixo do recheio Depois a gente vai fazer o chocolate Enquanto esfria aqui, tá bom? Do mesmo jeito, né? Coloca a manteiga O chocolate 50% ou achocolatado O creme de leite E o leite condensado Agora, amorzinho A gente vai para o fogão de novo Ali e fazer a parte De chocolate que o nosso recheio E vocês viram, né? Que eu não lavei a panelinha Porque não tem necessidade Só se quiser lavar Fora muito detalhista Mas não precisa Pode ser na mesma Tranquilo Vai mexendo Que nem eu disse De fogo de médio para baixo Sempre mexendo Aquelas mesmas recomendações Panela de fundo grosso Pode ser fino Mas foguinho bem baixo Daí, tá bom? E vamos lá Até ficar pronto isso daqui E aqui já está pronto O nosso recheio de chocolate Pessoal A mesma coisa Passa a colher Aparece o caminho Olha, fica assim Demora um pouquinho para cair Mas eu gosto dele mais molezinho Para o chocotone, tá bom? Para trufar o chocotone Daí já vamos pegar o chocotone Já vamos colocar essa parte aqui Tá bom? Agora a gente coloca Esticadinha aqui, pessoal Primeiro, né? Antes de colocar o recheio de chocolate É opcional essa parte aqui Se não quiser Não precisa, tá bom? Moro, eu falei duas barrinhas Mas eu vou ocupar só uma Porque eu botei metade Deu uma barra Olha aqui, ó Sobrou metade, né? Daí eu coloco outra metade em cima Não precisa duas Já recapitulando A nossa receita aqui Agora o recheio de chocolate, ó Vamos largar ali em cima, pessoal Agora vamos completar tudo aqui Se chegar o recheio, não Chega, chega Bem fácil, né? Sim Bem tranquilo E daí a gente espalha aqui Sempre espalha nas laterais Para colar a tampa Aqui a nossa cola, tá bom? Agora é só pegar a nossa tampinha Colocar aqui Bom, pessoal Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate Derretido duas vezes De 30 em 30 segundos No intervalo, mexe Se ele estiver na geladeira Vai precisar colocar umas 3 vezes, tá bom? Agora E tem que cuidar muito Para não queimar Tem que ser 30 segundos Dá para derreter em banho-maria também E agora a gente vai botar por cima Do nosso chocotone aqui Para dar aquele charmezinho Olha só, mano Creta Deixar escorrer bem Para os lados Tenha vontade Agora sim, pessoal Tá pronto Agora a gente vai colocar na geladeira Para esfriar Para depois comer essa delícia Que olha Hum Ficou top, hein? Tá louco Pessoal Já coloquei na geladeira Já esfriou o recheio Amor Vem aqui para a gente cortar Essa delícia, pessoal Mostra aqui, amorzinho Não Olha que panetone lindo Uma dica, pessoal Que eu não fiz Dei uma esquecida ali Enquanto estiver derretido o chocolate Coloque uns esticadinhos aqui em cima Para grudar em cima Principalmente se for para dar de presente, né? Eu não fiz isso Então eles estão soltos Vamos tirar isso daqui Para cortar, né, amor? Vai ficar top, igual Isso é E a aparência, né? Claro que a aparência manda bastante Mas vocês vão ver A aparência dele por dentro Como é que eu sei se eu não vi, né? Mas deve ter Olha aí, amor Credo Uau Não, não Ficou perfeito, né? Top demais, né? Vamos tirar aquela rotona, amor E depois a gente vem comer Enquanto isso Estou comendo uns esticadinhos aqui, mano Agora vamos cortar um pedaço aqui Para ver bem, né? Tirar aquele pedaço Depois, olha só Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu estou machigando Vocês não reparem Que delícia, pessoal Ainda está morninho Nem gelou bem Que panetone top, pessoal Só façam Que delícia, meu Deus Olha, eu não vou te dar agora Pelo museiro vai ser muito grande Mas ficou muito bom Depois tu come, tá? Tá bom Depois eu como sim Não, é ruindade não Depois eu como todo o resto Se sobrar Do jeito que tu está comendo Não, não vai sobrar Não vai sobrar sim Até parei já Depois tu falou Fiquei constrangido Deixa eu me limpar aqui Muito obrigado Pela presença e paciência de todos Em mais esse vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Tchau